Ele, sua amada, vivia feliz naquele campo aberto Até que um dia eu só por maldade apareci por perto Fiz uma armadilha, peguei sua amada e levei embora Tanta ingratidão neste meu coração, separando os dois, prendi numa gaiola Este passarinho que hoje sai voando sem ter paradeiro A sua pousada é naquela copa do pé de pinheiro Sentiu sua falta sem ela a seu lado, não sabe voar Aquilo que resta naquela floresta, ouvindo muito triste este seu cantar Detentei ver tão triste em cima da gaiola, tive muita dó E o coitadinho naquela agonia vivendo tão só Sei que ao lado dela ele enfrenta chuva e até tempestade Abri a gaiola e fui embora, novamente junto ganhou a liberdade Eu lhe aconselho nunca faça assim prendendo um passarinho Quando você prende o outro lá na mata, fica tão sozinho Mas não é possível o que aconteceu quando ela na prisão Não é sua casa, tem as suas asas, nasceu pra voar na grande imensidão Não é sua casa, tem as grandes intenções Então é minha chance então Não é sua casa, tem as outras coisas A ver os dois, importantão é de desider O que é isso?